O mutirão da saúde é um sucesso! Em apenas um mês, foram realizados mais de 2.300 atendimentos. O objetivo é agilizar consultas e exames de diversas especialidades, assim, diminuindo a fila de espera no município. Quem foi atendido elogiou a agilidade. É mais praticidade com a situação, porque é muita gente, que a coisa se torna mais rápida do atendimento. Eu gostei muito, foi rápido. Hoje eu já vejo a foto em vida, eu gostei muito. Apesar do alto número de atendimentos, 29% dos agendamentos não foram concluídos devido ao não comparecimento de quase mil pacientes. Por isso, não deixe a sua saúde cair em caixa postal. Quando o número 4143-8499 te ligar, atenda, marque a sua consulta e compareça. Não prejudique você e os outros munícipes. Itá TV, tá que tá!